Uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que suspendeu a proibição de visitas íntimas nos presídios do Estado tem causado polêmica, crítico à medida. O governador Ronaldo Caiado afirmou que vai tentar reverter a liminar e nós vamos conversar ao vivo com o governador de Goiás agora, Ronaldo Caiado. Governador, bom dia, obrigado por atender aqui a CNN. Bom dia, Rafael Colombo e a todos os telespectadores da CNN. Por que o governo de Goiás entendeu que as visitas íntimas devem ser proibidas, governador? Porque visita íntima em uma penitenciária é uma regalia, não pode ser um direito. Todos nós sabemos, Colombo, que nós só atingimos esse grau de excelência em Goiás como sendo o Estado mais seguro do país, porque nós realmente investimos muito forte nas penitenciárias, reformamos as penitenciárias, demos dignidade às pessoas que lá estão no que diz respeito à saúde, alimentação, oportunidade de trabalho. Agora, nós sabemos, e vocês por várias vezes já noticiaram, o quanto uma visita íntima é porta de entrada para, com que leve ordem para assassinar autoridades, principalmente policiais militares, principalmente policiais penais que tomam conta das penitenciárias, muitas vezes a entrada de droga, de telefone celular, ao mesmo tempo tivemos vários casos, antes de nós assumirmos o governo, de chefe de quadrilha que exigia que uma irmã de algum preso que devia ele ser obrigada a ter relação sexual com ele. Enfim, todo esse processo foi deteriorando e as penitenciárias realmente se transformaram ali num verdadeiro bunker daqueles que mandavam ordens e comandavam a criminalidade nos Estados. Tanto é que Goiás hoje é uma referência nacional. Você não vê essa dificuldade mais em Goiás em transitar e morar no interior, em ser comerciante em Goiás, em ter um supermercado, enfim, em transitar no Estado. Você tem uma segurança aqui completa. Ora, o que foi que eu fui bastante incisivo? É que nós gastamos por mês, por mês, mais de 50 milhões de reais para mantermos 21.600 presos no Estado. Investimos mais de 83 mil na construção de três penitenciárias de segurança máxima e reformando outras penitenciárias existentes. Então, nós estamos dentro de um caminho, que nós conseguimos resultados. Para se ter uma ideia, o Colombo, você não tem em Goiás aqui novo cangaço, você não tem em Goiás assalto a banco. Tiveram dois assaltos a duas joalherias em Goiânia, foram presos e todo o material foi devolvido aos donos das joalherias. Isso é um caso inédito no Brasil. Não tem outro caso no Brasil, que uma joalheria tenha sido assaltada e que tenha se devolvido tudo. Os donos de supermercado liberaram a necessidade de ter ali uma segurança particular diante do avanço da segurança pública no Estado de Goiás. Então, direito do cidadão, direito do carcerário, é ter ali a condição de poder a essa população carcerária, ter direito a ter a saúde, ter direito a ter o acompanhamento como nós fizemos no Covid, como foi referência também, como nós temos na alimentação, na oportunidade de emprego. Ou seja, tudo isso sim. Agora, visita íntima, isso cabe à nossa polícia penal definir, e ao nosso secretário de Segurança Pública, que é o governo do Estado, definir aqueles que são merecedores dessa regalia ou não. E não abrir de forma ostensiva para que todo e qualquer cidadão possa amanhã reclamar. E tanto é que teve um... Isso pode gerar alguma instabilidade no sistema, na avaliação do senhor, no sistema penitenciário? Total, total. Joga por terra tudo aquilo que nós construímos. Não, mas a proibição, o senhor acha que não pode gerar alguma instabilidade? A proibição desse... o senhor chama de regalia ou direito, enfim, como queiram chamar, que o preso tem de receber a visita íntima. Quando isso for proibido, se for de fato proibido, o senhor conseguir a decisão judicial, isso não pode gerar uma instabilidade no sistema? Não, até porque já tem três anos em Goiás que não se tem isso. Pelo contrário, é o que eu disse a você, é uma regalia que é dada às pessoas. Agora, se eu sou obrigado a investir na segurança pública, por esses valores que coloquei, aonde a cada criminoso aqui, para eu ter uma vaga para ele, me custa 75 mil reais. A manutenção desse cidadão lá dentro do presídio mais, me custa 50 milhões por mês. Então, você acha que eu vi que nós não podemos deixar que com tudo isso, e o cidadão fora, ele se sinta inseguro, era o que se vivia em Goiás. Ou seja, as penitenciárias, antes de assumir o governo em Goiás, eram verdadeiros, ali, quartéis generais do narcotráfico, de todas as quadrilhas instaladas no Estado. Hoje em dia, não. Você tem uma recuperação. A reação que eu tive naquele momento foi dizer, olha, me mandam construir cada vez mais vagas para não ter superlotação, que é o que nós estamos fazendo no Estado de Goiás. E, de repente, me impõe uma exigência, eu teria, então, que montar quarto de motel em todas as penitenciárias para atender pessoas de alta periculosidade, pessoas que praticaram feminicídio, estupro, pessoas que, ao mesmo tempo, comandam facções criminosas. Quer dizer, eu acho que essa política precisa ser muito bem discutida com os governadores. Porque quem faz a política de segurança pública é o governador e a estrutura de segurança pública. Muitas vezes eu falo, e como parlamentar que fui durante muitos anos, eu sempre disse isso, é muito fácil legislar para que outros tenham que cumprir aquelas regras. Então, é inadmissível, é inaceitável que visita íntima seja colocada com direito. Porque nós sabemos que aquilo ali é porta de entrada do crime e porta de saída para assassinar centenas de autoridades. Colombo, isso é tão grave. E eu quero chamar a atenção, porque, muitas vezes, tivemos um caso, se não me engano, Bárbaro, no Espírito Santo, onde mataram um juiz que era referência em fazer a prisão ali de criminosos. Se nós não tivermos uma política capaz de direitos humanos, sim, renda penitenciária, mas visita íntima, nós vamos retornar a um quadro de barbárie. Nós vamos retornar a exatamente aquilo que o brasileiro não quer e que fica triste hoje viver em estados onde a segurança pública perdeu o controle da criminalidade. Governador, eu queria perguntar ao senhor agora sobre relação com o governo federal. O senhor atravessou o mandato do presidente Bolsonaro na condição de governador de Goiás, na condição de médico, fez críticas quando achou que devia fazê-las ao comportamento do então presidente durante a pandemia. Agora, o senhor passa por um outro período com o presidente Lula no cargo. Vocês foram adversários lá em 89, né? Aliás, quem puder pode recorrer ao YouTube para procurar aqueles debates memoráveis da campanha de 1989. O senhor já conseguiu perceber alguma diferença no relacionamento institucional ou não, governador? Bom, o primeiro contato que eu tive com o presidente Lula foi no dia 27 do mês de janeiro, onde ele convocou todos nós, convidou todos nós, 27 governadores. Ele mostrou uma postura de quem faz política. Ouviu os governadores por quatro horas ali, sentado, ouvindo a reivindicação e as prioridades de cada governador, certo? Por quatro horas. Depois, convidou a todos, de uma forma bastante educada, para que fôssemos almoçar com ele. E lá ele colocou todos os ministros de Estado para que atendessem ali os governadores. Bom, diante do quadro, eu tenho tratado todos os assuntos de forma muito republicana e também, ao mesmo tempo, com toda a liturgia do cargo que exerço como governador do Estado e respeitando a liturgia do cargo do presidente da República, com bons resultados. Entre eles, por exemplo, sobre um assunto no entorno de Brasília, que envolve mais de 1 milhão e 200 mil goianos que ali vivem e pessoas que migraram para essa região do Estado, em relação ao transporte ali daquela região do entorno para Brasília. Temos ações também, ao mesmo tempo, no sentido de hoje, por exemplo, já começa a aplicação da dose da vacina bivalente, em contato direto com o Ministério da Saúde. Então, tudo isso, nós temos conseguido levar, lógico, num curto espaço de tempo, mas eu diria a você que temos discutido bastante, e agora a matéria de pauta, né, Colombo? Vai ser, realmente, a reforma tributária que nós já sabemos muito bem quantos anos eu passei no Parlamento, seis mandatos, e, realmente, nós sabemos que é um tema delicado, mas que nós precisamos de avançar nele até para melhorar os investimentos no Brasil. É aquela história, né, governador? Todo mundo quer, mas na hora de abrir mão de alguma coisa, ninguém aceita ceder e a reforma não anda, né? Há alguns dias, nós conversamos com um colega do senhor aqui, o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, e ele colocou a condição dele, queria saber se é a do senhor também, para discutir reforma tributária. Não é bem uma condição, mas a intenção dele, de discutir primeiro o ressarcimento dos estados com a perda de arrecadação a partir da limitação para cobrança de ICMS sobre alguns serviços, entre eles combustíveis, telecomunicações, e depois partir para uma discussão mais genérica, mais ampla da reforma. O senhor entende que esse é o formato adequado, ou dá para discutir tudo junto? Concordo plenamente com o meu colega Casagrande. Sabe por quê? Eu, como médico, vou fazer aí um comparativo. Seria o mesmo você ter um paciente com a fratura exposta, e outro com um corte na testa. Olha, você tem um caso de urgência e urgentíssimo. Aquilo que foi colocado na restituição aos estados é emergencial. Ou seja, só para você ter uma ideia, o estado de Goiás perde 39,2% da sua arrecadação com a isenção completa de ICMS, de combustível e de energia de comunicação. Ora, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional convalida ali o reajuste salarial de professores, merecidamente, piso da enfermagem, outros pisos estão em votação. Agora, é muito fácil, não é? Essa tese de retirar fontes de financiamento durante um ano, onde o orçamento já está aprovado, no decorrer do ano, que é algo que nunca existiu, está certo? Para atender uma vontade 100% ali política, e, no entanto, não dizer aos governadores, ou não restituir aos governadores, essa perda que nós tivemos durante todo esse período. Então, eu vejo, sim, como prioritário. Não dá para caminhar com as duas situações juntas, porque você não tem como atender a duas situações caminhando paralelamente, sendo que a preocupação sua imediata é pagar folha, manter posteio, pagar investimento, ou é fechar os investimentos, cancelar as obras e, ao mesmo tempo, discutir uma situação de reforma tributária. Então, acho que esse assunto, ele, sem dúvida alguma, exige, está certo? Que seja, em primeiro lugar, dado uma estabilidade para que os governos saibam o que ele tem como receita. A única coisa que eu tenho como receita é ICMS, como significativo. Agora, de repente, me cortam ali na segunda e a terceira e a quarta fontes mais importantes de arrecadação do meu Estado? Governador, bom dia para o senhor. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até a próxima, viu?